Um dos melhores momentos da vida, na minha opinião, é quando a gente acaba se sentindo visto por alguém e visualizando o verdadeiro lado dessa pessoa. E uma das coisas que mais a gente com medo de se aproximar e se apaixonar de novo é quando a gente está prestes a mostrar nossas vulnerabilidades. Isso pode ser muito assustador pra nós, não é verdade? Hoje eu vou te explicar cinco motivos, cinco etapas pra você seguir, pra você começar a voltar a conseguir amar novamente e abrir teu coração. O primeiro conselho é volte a conhecer novas pessoas e ter novos encontros. A maioria das pessoas, quando elas têm medo de se envolver, elas começam a criar pensamentos de relacionamentos futuros. Elas querem saber aonde o relacionamento vai chegar. Elas pensam no longo prazo, querem ter certeza de tudo. Querem ter certeza se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. E isso não tem como saber. Então o que eu recomendo a você fazer? Começar a focar no agora, não no longo prazo. Para de pensar no longo prazo, naquilo que pode vir a acontecer. Não crie expectativas. Simplesmente conheça uma pessoa sem medo de se apaixonar de novo, sem medo de amar de novo. Entende? Isso é renovável. Então o primeiro conselho que eu quero te dar é pare de pensar no longo prazo e de ter certeza absoluta se aquilo tem que dar certo ou não. Depois de criar uma conexão espontânea com alguém, como eu expliquei no item 1, agora está na hora de falar das coisas que você ama sem ser sarcástica. Começar a falar das coisas que você realmente ama fazer e que você mais aprecia sem ser sarcástica, como por exemplo, se você gosta de pintura, se você gosta de teatro, se você gosta de filmes de drama, se você gosta realmente de ler, de meditar. Quando mostramos para as pessoas coisas que realmente damos valor e amamos, a gente mostra quem realmente somos para a pessoa. Então ela vai ter que aceitar a gente como a gente é. E assim você se sente mais livre. Não é gostoso quando você fala as coisas para alguém e tira aquele peso nas costas de tentar impressionar ela? Não precisa impressioná-la naquele momento. A impressão que você tem que ter é positiva, claro. É bom a gente olhar para a pessoa e receber elogio. Nossa, que comida gostosa você fez. Mas quando revelamos das coisas que gostamos, a gente se sente mais leve. Caramba, ela entende quem eu sou e ela aceita o jeito que eu sou. Ela admira as coisas que eu faço. Essa é uma das coisas mais mágicas. Então não tenha medo de revelar as coisas que você ama. Isso não vai te tornar mais vulnerável. Isso vai te mostrar quem realmente é e quem realmente deve ser aceita. E o terceiro item que vai fazer você realmente se abrir para novas oportunidades e ter homens interessantes na sua vida é você falar as coisas que você admira na pessoa. Muitas pessoas, para não mostrar sua vulnerabilidade, elas acabam fazendo elogios de forma sacástica. Então às vezes elas brincam com a pessoa para não se mostrar vulnerável. Ai, eu vou dar um elogio para ele. Ou seja, ela acaba fazendo o quê? Acaba brincando com o elogio. Ou seja, ela olha para um cara e fala Nossa, como você está gatinho hoje, hein? Brincando. Não faça isso. Aja de uma forma verdadeira. Ao invés de falar de forma brincalhona, fale da seguinte forma, tá? Nossa, você está muito atraente hoje, hein? Sério, de verdade, você está muito atraente. Fale de forma séria. Caramba, eu quero ouvir aquela pessoa porque ela realmente está falando sério. A quarta dica que eu tenho para te dar, que é muito importante, é falar sobre as coisas que você não é boa ou seus pontos fracos. Não de uma forma triste ou deprimida, não, tá? Estou falando de uma forma leve. Pequenos defeitos seus, tá? Porque quando tu acaba falando dos seus defeitos e seus pontos fracos, isso te torna mais humano, né? As pessoas se conectam com você. Porque toda pessoa perfeita acaba criando um certo medo das pessoas de estarem perto dela ou também cria desconfiança entre as pessoas. Agora, quando você mostra imperfeição, isso conecta o ser humano. Porque todo mundo quer ouvir os defeitos para se conectar. Então, quando você fala para a pessoa, olha, eu tenho esse defeito, tal, 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 não sou perfeita, não, tá? Eu já estou dizendo isso para ti porque eu não sou perfeita. Isso conecta. Isso cria uma leveza de ai, não preciso impressionar, ela também é humana. Então, o homem, quando você conta das suas imperfeições, acaba sendo mais sincero contigo. Porque ele pensa, pô, não preciso impressionar, ela possa ser eu mesmo. Entende? Quando você expõe isso para ele que você tem seus defeitos, que você não pensa em ser impressionada, você tira mais a sinceridade do homem porque você se conecta a ele. E a quinta, faça as coisas num ritmo que sejam confortáveis para você. Muitas pessoas, quando começam a se relacionar com a gente, querem as coisas muito rápidas, nos apressam a definir o que a gente quer, a começar um relacionamento sério. Querem uma coisa mais imediata, uma certeza de tudo. E muitas vezes, você precisa de um tempo para se adaptar. O que eu te aconselho é você começar a trabalhar em relacionamentos orgânicos. Porque quando você se acelera, você causa uma realidade acelerada para que a pessoa fique agradada. Não, ela não tem que ser agradada. Você tem que se sentir bem primeiro para depois entrar numa relação. Então, eu recomendo a você a não acelerar o processo. Porque se você não está confortável com o momento, você vai se perder, não vai se concentrar, vai tomar impulso, fica ansiosa, estourar de repente, ou talvez tome uma atitude impensada por não estar se sentindo confortável. Quando não estamos confortáveis, muitas vezes a gente não consegue raciocinar direito. Vá na tua velocidade. Tem muitas pessoas que trazem um relacionamento meio que apaixonante, exagerado, romantismo exagerado. Não. Vá com calma. Faça isso na sua velocidade que é o mais importante. A tua função agora é se abrir para o mundo. Se envolver. Se conectar de novo. Mas se você tem a necessidade também de aprender mais sobre a mente masculina, eu peço que você escreva ali embaixo qual é a sua dúvida para eu responder aqui nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.